Já meio-dia e 55 e a Caixa Econômica Federal continua pagando as parcelas do auxílio emergencial. Você sabe no valor de 600 reais. Hoje, dia 9, a Caixa está pagando a primeira parcela para os beneficiários que foram contemplados no terceiro lote. Os saques estão liberados para os nascidos em abril. Abril, tá? Amanhã recebem os nascidos no mês de maio. Meio-dia e 56 é...